Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre, do rico ao pobre, é, do rico ao pobre. Em jogo válido pela segunda rodada da Copinha, o Uberlândia recebeu no último sábado o Nova Orleans, no estádio Manuel Gustavo. Na partida, cada time foi responsável por dominar um tempo de jogo e também desperdiçar chances claras de gol. Em busca de mais três pontos, o Nova Orleans começou com tudo para cima dos donos da casa e dominou os dez primeiros minutos de jogo, sem dar chance ao Uberlândia. Ricardo, aos cinco minutos, na tentativa de encobrir o goleiro, quase abriu o placar para os visitantes. Com muitos passes errados, o time do Uberlândia proporcionou maior posse de bola e chances de gol ao adversário. O jogador mineiro tentou, aos dez minutos, reagir, mas a zaga afastou o perigo. Quando o Uberlândia começou a criar boas jogadas, aos 20 minutos, assustou o goleiro Yuri com o chute de Luizinho. Logo na sequência, o juiz marcou falta em cima do camisa 10 do Orleans, Leomar. O jogador cobrou com perfeição e marcou no ângulo direito, sem chances para o goleiro. Em resposta, o Uberlândia até chegou ao gol de Yuri. O camisa 10, Luan Elias, cabeceou e o goleiro fez grande defesa aos 29 minutos. Já no fim do primeiro tempo, na tentativa de igualar o placar, aos 42 minutos, Luan Elias fez boa jogada e chutou fora da área. A bola passou raspando na trave de Yuri. Na segunda etapa, o jogo foi dominado pelo time da casa, enquanto Nova Orleans, apagado, criou poucas jogadas. Aos 11 minutos e após duas oportunidades de gols, Kiki, do Uber, desviou de cabeça. E Luan, livre na cara do gol, perdeu grandes chances de deixar tudo igual. Dominando a partida e com boas jogadas, em lance que iniciou no campo de defesa, Kiki, do Uberlândia, cruzou na área e viu Luan Elias, embaixo do gol, marcar e empatar, aos 14 minutos da etapa complementar. Com muitas faltas duras e cartões amarelos nas bolas disputadas, Nepo, camisa 5 do Uberlândia, que já tinha cartão, levou o segundo do jogo por uma falta dura em março e deixou assim o gramado mais cedo. Em vantagem, o Orleans melhorou e criou algumas jogadas, mas sem muito perigo ao gol de Jiraya. Quase no fim da partida, o time visitante sufocou o adversário e tentou aproveitar o jogador e mais em campo. Com o fininho, em linda jogada, passou por três marcadores e chutou para o gol, obrigando o goleiro Jiraya a fazer uma bela defesa. Aos 47, Igor desperdiçou na cara do gol e o placar final ficou mesmo no 1x1. Em partida disputada nesta tarde no estádio Manoel Gustavo, o Uberlândia e Nova Orleans ficaram no 1x1. Mesmo com um jogador a menos, o time da casa segurou o resultado. Nosso time, no primeiro tempo, não estava se acertando, tomamos o gol de falta, uma belíssima cobrança ali. No segundo tempo, entramos no vestiário, conversamos, acertamos o time para a segunda etapa. A gente tentou, conseguimos fazer o gol de empate com o jogador a menos. Eu achei que até a gente mereceu a vitória pelo que foi o jogo, a gente com o jogador a menos. E até o último minuto, a gente pressionou na equipe deles. Mas a gente vai ter que ir em jogos fora de casa agora, contra as equipes, e tirar os pontos que nos faltam aqui agora e torcer para os times que estão na ponta, tropeçarem. Eu sabia da dificuldade de jogar aqui no campo do Uberlândia. A equipe de 10ª equipe é qualificada, equipe boa. Mas nós fizemos o primeiro gol no começo do jogo e nós tivemos várias chances no primeiro tempo de matar a partida. Aí no segundo tempo, no decorrer da partida, uma falha nossa ali, um gol do Uberlândia. E nós continuamos na mesma pegada. Depois do jogador deles expulso, nós perdemos um monte de gol ali. É um... não pode perder esses gols aí, né? E fez falta para nós aí, né? Mas tá bom, né? Seu empate daqui contra o Uberlândia, sabendo que é muito difícil jogar aqui. Mas é saída de cabeça erguida aí e precisamos dar a próxima partida. Do rico ao pobre, é do rico ao pobre.